A Paz do Senhor a todos Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano Hoje, no centésimo quadragésimo quinto dia, dando continuidade à leitura do livro Primeira de Crônicas Trago hoje os capítulos 25 a 27 para a leitura No capítulo 25, texto único, função dos cantores No capítulo 26, texto principal, os porteiros Continuando, os guardas dos tesouros E encerramos com o subtítulo, os oficiais e os juízes No capítulo 27, texto principal, os turnos de serviço para cada mês Continuando, os chefes das tribos Mais à frente, os administradores das possessões de Davi E encerramos com o subtítulo, os conselheiros de Davi No livro de João, trago hoje o capítulo 9 dos versos 1 a 23 Inicie o contexto principal, a cura de um cego de nascência E encerramos com o subtítulo, os fariseus interrogam o cego Amém e graças a Deus Nossa força e cântico Este é o tema do Devocional de hoje Frequentemente chamado de o Rei das Marchas O compositor e diretor de banda Joe Phillip Souza Criou músicas que são tocadas por bandas em todo o mundo há mais de 100 anos Como declarou Loras John Schiesel Historiador de música e maestro de uma grande banda militar Souza é para as marchas O que Beethoven é para as sinfonias Pois entendia o poder da música para motivar, encorajar e inspirar as pessoas Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel era frequentemente inspirado a compor e cantar músicas Para celebrar a ajuda de Deus em tempos de necessidade Aleluia, glórias a Deus Quando o Senhor salvou o seu povo da destruição certa pelo exército do faraó Moisés e os filhos de Israel Entoaram este cântico ao Senhor Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro O Senhor é minha força e o meu cântico Ele me foi por salvação Êxodo 15, versos 1 a 2 A música tem o poder de elevar o nosso espírito Lembrando-nos da fidelidade de Deus no passado Quando estamos desanimados Podemos entoar cânticos e hinos Que afastam os nossos olhos das circunstâncias desafiadoras que enfrentamos Para ver o poder e a presença do Senhor Somos relembrados de que Ele é a nossa força O nosso cântico e a nossa salvação E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional com a seguinte mensagem Os cânticos de louvor elevam os nossos olhos Para contemplar a fidelidade de Deus Amém e graças a Deus Amém! Amém!